Vamos lá que eu tenho dica para você, 12 horas e 37 minutos, 12 e 37, eu tenho dica para você. Sabia que fazendo investimentos com bitcoins você tem uma rentabilidade de 30% ao mês sobre o valor investido? E pode fazer saques diários da sua rentabilidade fácil, fácil, sem burocracia. É isso mesmo que você ouviu, 30% de rentabilidade ao mês do seu investimento. Você gostou? Tem interesse em saber como se tornar um investidor e ter essa rentabilidade de 30% ao mês? Então não perca mais tempo. Entre em contato agora com o WhatsApp DDD 92 984 70 2190. Deixe seu nome que um consultor vai atender você. Lembre-se, rentabilidade de 30% ao mês garantida você só vai encontrar no WhatsApp DDD 92 984 70 2190. Bitcoins, o futuro já é agora. 12 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado, liga, participa, manda mensagem, manda vídeo para o nosso WhatsApp que a gente está esperando por você. E olha, por falar em dica, por falar em recado, a gente vai agora com o Tarcísio Lime, que está ao vivo lá na Cidade Nova. E vai trazer uma super dica de serviço para você que está aí do outro lado. Tarcísio, o que você traz para a gente? É isso mesmo, Márcia. Boa tarde. Boa tarde para quem está em casa assistindo a gente. Olha, a CEPED está participando da 12ª ação do programa Crédito Solidário. A ação acontece hoje, está acontecendo já das 9 horas e vai até as 4 horas. E amanhã também nesse mesmo horário. A ação é realizada lá no Centro Cultural Unibal Bessel, que fica ali na Avenida Altas Mirim, na Grande Circular. Lá qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência vai ter acesso à retirada de primeira via e segunda de seus documentos. Certidão de nascimento, RG e CPF. Também vai ter acesso a serviços de saúde, testes de glicemia, aferição de pressão e vai ter até um acompanhamento nutricional. Olha só, e quem for lá também pode conseguir uma assessoria jurídica do pessoal da CEPED, hein? Então você, BCD, que precisa de algum desses serviços, não perca. Repetindo, lá no Centro Cultural Unibal Bessel, na Avenida Altas Mirim, bem ao lado do Pronto Socorro Platão Araújo, hoje, das 9 às 4 horas da tarde e amanhã nesse mesmo horário. Não perca, hein? Volto com você aos estúdios, Márcia. Obrigada, meu pequeno grilo, o Tarcísio Lime, dando dica pra você que tá aí do outro lado, dica de serviço. A gente tem que ficar sempre atento aos serviços prestados pelo poder público pra poder facilitar um pouco a nossa vida, que a nossa vida não é fácil não, né? A vida é complicada, ainda mais pra quem é portador de necessidades especiais. 12 horas e 40 minutos. E por falar em portador de necessidades especiais, um homem que é paraplégico, tá pedindo ajuda pra fazer exames e tratamentos caros em Manaus. Ele não tem cadeira de rodas, uma cadeira de rodas que funcione. E ele tá pedindo a colaboração de quem pode ajudar. Vamos ver. Michael ficou paraplégico há um ano e sete meses, depois de levar um tiro numa tentativa de assalto em um ônibus da linha 310. Ele reagiu à ação dos criminosos. Era um homem ativo que trabalhava como autônomo. Hoje, depende da ajuda de outras pessoas para se locomover. Mas o pior é que ele não consegue nem sair de casa para realizar exames ou tratamentos com fisioterapeutas. A rua de acesso à casa dele está sem asfalto. A cultura do governo que disse que vem aqui é só atrás de volta nas horas que eles mais precisam. Porque na hora que a gente estamos precisando de uma rua, ou melhor, de pegar um ube, pegar uma ambulância, pra chegar até a nossa porta, a nossa casa, não chega nenhum. Michael e a esposa vivem de um benefício pago pelo governo federal, no valor de um salário mínimo. As despesas são altas, os remédios são caros e, vez ou outra, pagam Uber. Um benefício pra tudo, pra pegar Uber, fazer rancho e pra comprar remédios. Eles afirmam que a Secretaria de Infraestrutura deixou a Rua Bom Jesus, na comunidade Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, inacabada. Para facilitar o acesso, o casal sugeriu o asfaltamento da rua ao lado da casa, que fica entre a Rua Bom Jesus e a Rua Jesus Mendeu. Muitas das vezes ele perdeu consulta, porque não tem carro, às vezes ele liga pro pai, o pai não pode vir, então a ambulância só vem até aqui. E a rua desse jeito ainda me deixa mais estressada. Porque se tivesse a rua feita, tinha como eu botar ele dentro de um carro, na cadeira de roda, e levar pro médico, levar pra ser consulta, mas não tem. Maicon também sofre com a falta de uma cadeira de rodas. Ele precisa pagar 10 reais a ajudantes para carregá-lo. Não vem ambulância, nem chega ambulância, nem chega nenhum ônibus, e quando chega, os médicos, no caso, vão embora. Ele diz que não pode me levar, porque eu sou muito grande, sou pesado, e a desculpa toda é porque não dá pra levar. Qual é a desculpa? Qual é a dificuldade? Para nós que estamos aqui na comunidade dos Otávio, que precisamos da rua, precisamos de uma ambulância, precisamos de um caso de polícia. Cadê o pessoal do Estado? Cadê o povo do governo que diz que cuida do povo e não faz nada? O governo não tá nem aí. Tanto faz pra ele, o camarada andando ou não, pagando ou não pagando, pra ele tá bom, é que morra então, no caso. Hoje o que tá acontecendo é que eu quero fazer uma fisioterapia pra mim e não tô conseguindo. Já perdi já mais de 10 tratamentos. Os vizinhos revoltados com a situação reclamam do descaso com a comunidade. Eles vieram aqui, eu trouxe aqui, o prefeito veio aqui. Eu falei com o prefeito Arthur Neto, eu desci aqui nessa rua quando era lama, eu falei com ele, vinha ali, ele disse, não te preocupa, Isabel, que a tua rua vai ser feita. Então eu gostaria, prefeito, que o senhor cumprisse a sua palavra e viesse fazer a rua. Porque veio aqui, o mestre de obra veio, olhou, tirou foto dessa rua aqui, entendeu? Dessa rua que ele tirou foto, tirou foto dessa, dessa daqui e até agora foi embora. As máquinas foram embora e não voltaram mais. A situação na rua Bom Jesus não é o único problema na comunidade Luiz Otávio. Na rua 11 de maio, pelo menos 10 bueiros estão abertos. Crianças já caíram nesses buracos. Por sorte, não aconteceu nada pior. Várias crianças caíram neste bueiro, nesse outro. E sábado à noite nós tínhamos que ajudar um pai de família que estava a ver deixar os funcionários. aonde ele caiu no bueiro com o caminhão dele. Outro dia um táxi caiu aqui dentro. Minha nossa senhora, que situação problemática. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala não só da rua onde ele mora, mas a cidade não é construída para ser acessível aos cadeirantes, acessível aos deficientes visuais, acessível àquelas pessoas que têm problemas, que têm algum tipo de restrição fisiológica, física, para poder se dirigir até os locais que eles precisam ir. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif nos disse que está com equipes do bairro e que nesta semana as ruas Genipapo e Mandigal do Monte das Oliveiras estão sendo atendidas. E na sequência, os trabalhos irão avançar para outras vias do bairro e a rua Bom Jesus já está no cronograma para atendimento na primeira quinzena de setembro, que já é semana que vem. Então a gente espera que realmente essa rua seja atendida o mais rápido possível pela necessidade que o Maicon está passando. Olha, a gente está recebendo agora uma ligação em que pode o Instituto Amazonense de Inclusão, uma pessoa de lá do Instituto entrou em contato conosco dizendo que pode ajudar com relação à cadeira de rodas do Maicon junto com a CEPED. Então, por favor, os familiares do Maicon, vamos entrar em contato com os familiares para poder passar o contato para eles para que eles possam ser atendidos com relação à cadeira de rodas do Maicon. Uma fatalidade, mais uma resposta da nossa violência, né? Olha que situação, ele foi reagir ao assalto e olha só a situação. Obviamente que a gente nunca sabe como se reagir, mas a gente, como reagir, a gente não sabe qual é a nossa ação na hora de uma situação de perigo, mas a gente precisa se condicionar, precisa colocar todos os dias na nossa cabeça não vou reagir ao assalto, não vou reagir. Ele foi reagir ao assalto, infelizmente, a culpa não é dele, mas infelizmente ele ficou na cadeira de rodas por causa de um bandido safado que atirou nele. 12h46, qual é o beijo lá do Grande Vitória? A Luana com a família toda. Um beijo para você, viu, Luana? Com os filhos, com as crianças, né? Com a família toda aqui, ó. Um beijo, Luana. Obrigada pela audiência, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade e eu jogo para ela a Conceição Sampaio do Fala Amazonas. Vai, Conceição!